A PASTELARIA VAVÁ Foi num espaço célebre da zona de Alvalade, a pastelaria Vavá, que decorreu a apresentação da 3ª edição do Lisbon Week, e este ano concentra-se numa só freguesia, Alvalade. O Lisbon Week vai explorar este bairro através de 11 visitas culturais e 12 exposições, numa viagem que irá ao encontro de edifícios emblemáticos que fazem parte do nosso dia-a-dia, mas cuja relevância ainda é, por muitos, desconhecida. A ideia deste formato, explicou Xana Nunes, foi sair das zonas mais conhecidas e visitadas de Lisboa. Nós, das duas primeiras edições, fizemos numa zona muito nova. Príncipe Real, Chiado, Avenida da Liberdade, Rua das Portas de Santo Antão, zonas que, naturalmente, são muito comunicadas a nível internacional e mesmo a nível nacional, e achámos que fazia sentido descentralizar e começar a falar de outros bairros que têm uma história tão rica quanto esses, e também nos abençoou contar uma história mais recente. Já do fim do século passado, a partir dos anos 30, 40, 50, até os dias de hoje, um bairro foi construído de uma forma inteligente e, além disso, eu cresci aqui. Eu não lhe podia deixar de dar atenção. Para o Presidente da Junta de Alvalade, esta é uma oportunidade de mostrar uma freguesia moderna e com muito para oferecer. O Lisbon Week funciona como uma importante provocação, para nós nos podermos mostrar, no potencial que temos, que não é apenas o potencial da arquitetura modernista portuguesa, mas também de alguns elementos de pré-existências à urbanização do bairro, que são muito importantes do ponto de vista do património, que nós queríamos dar a conhecer aos lisboetas que ainda não conhecem, mas também a alguns turistas que, porventura, não estejam tão atentos a esta parte da cidade, porque são atraídos por uma certa luminosidade que outras partes da cidade trazem com maior atratividade. E para nós, que vivemos em Alvalade, todo o nosso dia a dia, era muito importante mostrar aquilo que temos para mostrar à cidade. Graça Fonseca explicou as mais valias desta iniciativa para os habitantes da cidade de Lisboa. O Lisbon Week vai na terceira edição. E como eu aqui disse, desde o primeiro momento em que a Xananunes e a sua equipa propuseram ao Campo Municipal de Lisboa fazer um grande evento que desce a descobrir ou a redescobrir às pessoas a cidade de Lisboa que a Câmara disse logo presente desde o primeiro momento. E porquê? Porque, de facto, o Lisbon Week consegue algo, eu diria, quase que mágico, que é colocar pessoas, algumas das quais, calhar, vivem aqui em Lisboa há muitos anos, a descobrir sítios que não sabiam que existiam em Lisboa. Isso aconteceu na primeira edição, a primeira edição que foi com a curadoria do professor Salmente Matos e em que muitas das visitas na zona histórica da cidade, muitas pessoas que sempre viveram em Lisboa e, portanto, conhecem a cidade há muitos anos, foram descobrir recantos e foram descobrir património que não sabiam que existia. E, portanto, desde a primeira hora que a Câmara entendeu que esta era a iniciativa que Lisboa devia apoiar para que a cidade fosse conhecida pelas pessoas que aqui vivem e não apenas pelas pessoas que nos visitam, ou seja, pelos turistas.